Música 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 É isso aí. É isso aí. O que é isso aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos lá para o filme. Vamos fazer isso aí. Não sei o que eu não sei, mas não sei o que eu estou aqui. O que é? É muito lindo aqui. Está muito lindo aqui. É muito lindo. Aqui é o Matanda. Ela me viu. Ela disse que talvez eu não me falasse com a pessoa. Eu estou muito mais. Eu não estou muito mais. Não estou muito mais. Eu estou muito mais aqui. Vou aqui. Vou ver aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Muito legal. Muito legal. Depois, os bonsai, e também. Arquitecture Gallery. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou lá. Não vou lá. Eu não vou lá. E a câmera. É muito legal. Não vou lá. Não vou lá. É muito legal. É muito legal. É o meu lado. É o meu lado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda. Espero que nós não pudessemos sair. Não há água. Então, a gente. Ainda. 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 O que é isso? Ainda. 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 E ainda. Eu estou amassado. Exatamente. Grabe! As in... Wooden Pagoda, sabi niya, at you can... Ainda. E ainda. � Isso é o Taiei Hall Imperial Palace, em Beijing. O que eu fiz em Beijing, não consegui chegar aqui, porque... Não consegui chegar aqui. Não consegui chegar aqui. Não consegui chegar aqui. Então, isso é. Então, isso é muito legal. É muito legal. É muito legal. Não consegui chegar aqui. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então... É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Vamos lá para o Nari. Aqui o Nari. O Nari. É muito lindo, porque... É muito lindo. É muito lindo. Ainda não. Então, essa é a... O que é? É muito lindo. Então... É muito lindo. E aí o sombrenha E aí 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 é isso é legal é é isso é isso é é é Ok Ok Eu vou ver O que é isso? E aí 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 Em E aí E aí O que é isso? E aí Algo Ah E aí water and rocks are essential to landscape garden ok depois de tudo vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 bonsai fine fine anong pala sya marami pala oh nakalago pala oh anong na wala 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 tak E aí 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 e a gente é muito bonita e a gente é muito bonita para fazer fotos e vídeo mas é muito bonita a gente é muito bonita a gente é muito bonita tudo é muito bonita as in o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A minha espinha. A minha espinha é muito bonita. Isso é muito legal, não sei. Se inscreva no canal.